Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 12. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O povo judeu é o povo escolhido por Deus, fato irrevulgado. Por muito tempo, o povo judeu que conhecemos vivia banido de sua terra. Seus antepassados, que antes chamados de israelitas, haviam sofrido muito nas mãos dos egípcios. E o Senhor, com poder e glória, após o povo reconhecer a sua necessidade de Deus, foram libertos desta escravidão. Desta forma, voltaram para a sua terra, terra que Deus havia dado por herança a Abraão. Com o passar dos tempos, o povo foi se afastando de Deus novamente, e também seus governantes, por várias vezes, desonraram o Senhor com suas atitudes, o que resultou em nova escravidão por outros povos inimigos. E por último, foram então banidos de sua terra, sendo espalhados pelo mundo, por sua própria desobediência. Não fazendo muito tempo, em que o povo judeu conseguira voltar novamente para a sua tão amada terra natal, o Israel. Devido a tanto sofrimento, o povo esperava, e ainda hoje esperam por um libertador. Por um Jesus que viria comandando o grande exército, destruindo a todos os inimigos sem piedade, restaurando a paz, as terras roubadas e divididas, a cultura deturpada, costumes esquecidos, proclamando uma nova ordem ritual. Por esses motivos, quando se apresentou a eles um Jesus com ideais diferentes dos seus, mas que em momento algum transgrediu qualquer parágrafo da lei que estes homens prezam tanto, não o receberam, e isto perpetua até os dias de hoje. O verso 11 diz, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Pois Jesus que se apresentou, não queria guerra, não desejava ser o primeiro, não desejava ser o melhor, desejava ser amigo, mestre, pai, que nos momentos de angústia, solidão, estaria junto para consolar, ajudar, guiar por águas tranquilas e caminhos aplanados, tirando todo medo, dúvida, restaurando sim o verdadeiro amor, a essência pela qual o homem havia sido criado. O Jesus que cura sem cobrar nada em troca, que salva sem fazer guerra. Não, os judeus não podiam, e não conseguem aceitar até hoje este fato, esta realidade, que Jesus veio para salvar a humanidade, que havia se perdido através do amor. Mas a palavra diz no verso 12, Que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você o receber, Jesus, ele transformará a sua vida, seu modo de agir, receberá poder e será chamado filho de Deus. Receba Jesus, ele veio ao mundo por você, ele carregou o nosso jugo, jugo este que não tínhamos como pagar, ele pagou por nós. Receba Jesus, pois ele veio para você. Eu quero orar ao seu favor, Senhor Deus, te agradeço por esta palavra, Senhor, e venho suplicar em favor das vidas de homens e mulheres que estão ouvindo esta meditação, que eles possam te receber em seus corações, e que o Senhor venha transformar as suas vidas, e que o poder do alto seja resplandecido nos corações dos teus filhos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.